Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria aqui de manifestar a minha consideração pelo trabalho desenvolvido no município de Sumaré, em especial o trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento. A cidade paulista possui aproximadamente 260 mil habitantes e é a segunda cidade da região metropolitana de Campinas. Desde que assumiu a Prefeitura em 2013, a Prefeita Cristina Carrara realizou transformações importantes na cidade. O município se destacou e se desenvolve com ações que incrementam a infraestrutura e beneficiam todos os seus cidadãos. A pasta de emprego, trabalho, geração de renda e desenvolvimento econômico da Prefeitura, fez um trabalho importante no comando do secretário Gustavo Tomazin. À frente desta pasta, Tomazin atuou em prol de milhares de famílias, especialmente por meio de programas É Pra Já e o projeto Participação. O É Pra Já é um serviço unificado, onde funcionam cinco funções, sendo o Microempreendedor Individual, MEI, a Agência do Banco do Povo Paulista, o Posto Local do Ministério do Trabalho e Emprego, o Posto de Atendimento do Trabalhador PAT, o Posto de Atendimento do Empregador, o PAI, do SEBRAE. O projeto Participação já foi criado de modo a desenvolver um trabalho de conscientização entre empresas e a comunidade com foco na responsabilidade social, Sr. Presidente. Esses projetos receberam, no último mês de junho, ou melhor, neste mês de junho, o selo de prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor 2016 na competição do SEBRAE de São Paulo. E o É Pra Já, que é um outro programa, ganhou o seu selo na categoria de desburocratização e formalização de pequenos negócios. Já o projeto Participação recebeu o selo na categoria Melhor Projeto. Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré, por meio do empenho do secretário, então secretário Gustavo Tomazin, com a confiança da prefeita Cristina Carrara, norteou uma dinâmica positiva para os cidadãos do município. Agora, em junho, Gustavo se despediu da Secretaria de Desenvolvimento. Vai galgar novos caminhos e torço para que ele tenha mais sucesso. Seu trabalho fica como exemplo, não só para a cidade, para São Paulo e também para o Brasil. São ações proativas como estas e com o eixo no desenvolvimento da população que devemos apresentar nesta Casa e compartilhar para que sejam empregadas em todo o país. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e peço que dê a divulgação na Casa, inclusive na Hora do Brasil. Muito obrigado.